E estamos de volta com a nossa série Forbística e aqui estão os Forbibabies esperando por vocês. Já deixa o like aqui por eles, né, todosinhos. Estavam aguardando a sua presença. E vamos lá, né, Forbis? Vamos trabalhar! E quem vai nos ajudar aqui será a dona Lalila. Existem também dois tipos de cabelinho nos Forbibabies. Isso também acontece com os Forbis adultos de 1988. Em que existe o cabelo moicano, que é esse daqui. Que o cabelinho vai lá de cima até embaixo, de fora a fora. E tem esse modelo aqui que vem dois tufinhos. Um tufinho sendo o rabinho e um tufinho aqui de cabelo na parte de cima. Os Forbibabies possuem o botão de reset. E as pilhas ficam aqui dentro. Fica preso com esse parafuso. Pra abrir, né, é só desrosquear o parafuso. E assim, a parte de dentro, você precisa de quatro pilhas. Como já é preso aqui, né, você não tem que pôr pilhas nesse lado daqui, como a do Forbidulto. O Forbidulto funciona quando você fecha. Aqui, quando eu colocar a última pilha, ele já vai ligar. Coco acordou, gente. Vamos agora mostrar pra vocês. Bom, enquanto isso que eu tava rosqueando, você já vira o sensor aí de cabeça pra baixo. O Forbinho não gosta disso. Temos também sensor na barriguinha. Tem sensor nas costas. Ele também tem sensor de luz. Tem sensor de som. E tem o sensor aqui da boquinha, de quando você alimenta. Essa minha Forbinha, ela tem um pouquinho de problema. O zonho dela não mexe direito. Aqui é meio duro. Mas de resto, ela funciona certinho. Como vocês já ouviram aí, essa é a Forbinha que fala em inglês. Acabei de colocar pilhas nos meus dois Forbinhos espanhóis. Porque tá na hora deles baterem um papo. Pra fazer os Forbis conversarem, você tem que colocar um de frente pro outro. Você tem que se atentar também se tá fazendo sombra no rostinho. Senão não funciona direito o negócio. Coro, vai, vou. Vai! Por favor. Essa risada aí, gente, do dado a ovo. Que conversa besta, Fabi. Meu Deus do céu. Acabou a conversa, gente. Assim como os dormidos adultos, você sabe que terminou, porque eles vão dormir agora. Agora eu tô colocando aqui a pilha no Forbe adulto. Se você quiser ver o vídeo sobre os Forbes de 1998, já tem aí no canal. Pra conversar o mesmo esquema, você tem que colocar um na frente do outro. Agora tá complicado fazer eles conversarem, porque eu não sei de onde tá fazendo sombra. Coloquei a luz do celular aqui. Vamos ver se agora vai. E aí E aí Ah, baby. Marquee. Oh, yes. I don't mean. Do, do, do. Do, do, do. E aí Poxy. Poxy. Fiu, chas. Fiu, chas. Fiu, chas. Espera. Fiu, chas. Fiu, chas. Fiu, chas. Fiu, chas. Onde está o rastito? Yeah! Onde está o rastito? Onde está o rastito? Onde está o rastito? Pum, pum! Ah, 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 ah! Ok! Vi, vi, vi! Onde está o rastito? Baby! Descondite! No, no, no! Ufa, finalmente acabou. Ufa, finalmente acabou. Beleza, acho que já tá bom de conversa. Tem como também simular conversinha com outros furbies, mas isso pode ficar para outro vídeo. Agora o que eu quero mostrar para vocês são as vozes dos furbies. Vocês já ouviram aqui, esse é o furby espanhol. Esse daqui é o francês. O meu francês é muito barulhento, é tudo das engrenagens. Meu Deus, essas risadas dos furby babies não dá não. O único que eu acho a risada bonitinha aqui é o do inglês. Esse aqui é o furbinho inglês, o mais bonitinho. Viu como a risada dele é mais bonitinha? Agora vou colocar a pilha no furby alemão. Que eu disse que só o inglês tem a risadinha bonitinha, né? Mas o alemão também tem, tá? O ranking das vozes bonitinhas aqui que eu tô falando é baseado nos que eu tenho. A voz do furbinho holandês. Ele também é meio barulhento nas engrenagens. Deixa eu pôr mais perto que aí vocês conseguem ouvir. E aí, que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, né? Eu vou pegar aqui, né? Galera, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os Furby Babies, e no caso aqui em especial os meus furbinhos. Deixa o like pelo esforço dos furbinhos, porque aqui capompilha, cremopilha, troca Furby, ajeita Furby, deu trabalho esse vídeo, se é novo aqui se inscreva, se você já é daqui, você faz a diferença, é nóis, e não fecha o vídeo não que agora os Furby Babies vão fazer uma apresentação pra vocês, nos vemos no próximo vídeo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!